Caindo do balão, foi pipoco pra todo lado no Gogó da Ema, ali na região da Popenha, zona leste da capital. Resultado, infelizmente, um morto e uma adolescente, que eu vou te falar, nasceu de novo. Quem acompanhou tudo de perto é nossa referência no jornalismo policial, é Teu Corrêa. Renato, o crime aconteceu de madrugada, bem perto aqui do aglomerado Gogó da Ema. Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem, que seria o alvo dos tiros, voltava de um baile funk, que aconteceu na serra, com um amigo. Aqui, na altura, então, do aglomerado, eles perceberam que estavam sendo seguidos por uma moto. O veículo parou e dele desceu o garupa, que fez vários disparos. A jovem de 21 anos não chegou a ser atingida gravemente. Ela foi ferida apenas de raspão e conseguiu se abrigar em uma farmácia bem perto daqui. Já um amigo dela correu, mas ficou para trás e acabou sendo baleado várias vezes e atingido de forma muito grave. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Fui atingida aqui no braço de raspão, na perna de raspão. Nossa, ele foi ferido, mas aquilo ali que mexeu comigo, sabe? A suspeita é de que o crime tenha ligações com uma motivação passional. Os homens envolvidos no tiroteio que feriu essas duas pessoas teriam ligações amorosas anteriores com o alvo dos tiros, essa jovem de 21 anos, e também com uma parente dela. Até então, eu estava tendo muitas ameaças de uns ex-meus e estava tendo umas ameaças que eu fiquei sabendo de um ex-cunhado meu, entendeu? A polícia militar foi acionada por funcionários da farmácia, onde a jovem de 21 anos se abrigou ferida, pedindo ajuda. A polícia conseguiu prender, no início da noite, um homem de 24 anos, que conduzia a moto usada para levar o atirador até o local do crime. Ele foi levado para a central de flagrantes. O autor dos disparos, identificado como Kleber, de 19 anos, ainda é procurado. Segundo a polícia, a mulher, que foi atingida por balas de raspão, já tinha medida protetiva contra o homem que pilotou a moto. É, foi pipoco para todo lado, Tiago! O que é isso, Renato? Saindo do bailão, a turma ficou lá, a madrugada toda, curtindo o bailão. A unha dela está bonita, Renato. Tá, ué. Ué, foi para o bailão, né, Tiago? Mas a moça... Ninguém vai fazer para o bailão, não, filho. Vai não, Renato? Uá. Olha a moça. Vai para o bailão, tem que ir bonitinho, rapa. Mas ela nasceu... Qual a moça? Nasceu de novo, hein, Renato? Deixa eu ver como é que você vai para o baile. Arruma, arruma o baile, Renato. Dança no baile, Renato. Dança. Faz o passinho, passinho, Renato. O Renato Rios Neto, essa moça nasceu de novo, Renato. Nasceu de novo e infelizmente o amigo dela não teve a mesma sorte, Tiago. A gente leva no bom humor, mas é sério, né? Porque, e ao que tudo indica, motivações passionais. É o jacuzão que não entende que acabou cada um com o seu lado. Ah, foi o ex-namorado dela, Renato? É, a principal suspeita que isso é... O rapaz tinha o que culpa, Renato? Nenhuma. Tentou muito tiro. Nenhuma, Tiago. Mas será que já era para tentar uma queima de arquivo e matar os dois logo, Renato? É, porque ele viu a situação toda, provavelmente conhecia os caras, aí eles já queriam matar a moça. O alvo era ela. Meteu pipoco para todo lado. O que que fez? Aí ela falou o quê? Correu para dentro da farmácia, que tem bem ali na Avenida dos Andradas, na entrada do Golgão da Ema. Escondeu para dentro da farmácia, fora. Imagina os rusos da turma que estava trabalhando. Os funcionários de madrugada, Renato? É, não, de manhãzinha já, porque... Já estava na manhã cedo. Vira night no bailão, né? O bailão vai até cedão, Renato. Seis, sete horas da manhã. Que isso. E aí o rapaz, Adilho, né, e nossos sentimentos, nossos familiares, não tinha nada a ver com a história, acabou morrendo aí. E a caixa já caiu para um dos suspeitos, para o outro. É, a turma do... Cadê a Juroflex? No 22º Batalhão deu a resposta, a caixa já caiu para um, vai cair para o segundo. Está foragindo. Está foragindo, mas vai cair. Agora, a moça estava arrumada para o bairro, até viu, a caixa já está meio rasgada. Rasgou na fuga ou é rasgada assim mesmo, Renato? Não, foi, tira. Não sei, aí já não sei. Ela pegou de raspão os tiros, Renato. Olha o relógio bonito dela. Isso aí é... Ali não, ali deu uma arranhadinha em sol. É, mas pegou de raspão nela os tiros, essa aí. Nossa, e o outro tomou um monte de tiro, Renato? Tomou, tá. Ela foi esperta, hein, Renato? Ela correu rápido, então, para dentro da farmácia. É, está certo. E por falar em farmácia, Renato... É, por falar...